E agora a gente vai ao Ressoar News com a Priscila. Oi Priscila, quais são as novidades dessa semana? Olá Cris, olá telespectadores do Ressoar. Vamos conhecer agora as novidades do mundo da sustentabilidade e das iniciativas em benefício de um mundo melhor. No sábado 31 de março, milhares de cidades apagaram as luzes entre as 20h30 e as 21h30 durante a Hora do Planeta, um ato idealizado pela organização WWF para marcar a luta contra o aquecimento global. No Rio de Janeiro, a cidade oficial do movimento no Brasil, as luzes foram apagadas em locais simbólicos, como Cristo Redentor e os Arcos da Lapa. O Brasil participará ao lado de países como Estados Unidos, Austrália e Reino Unido, de um fundo internacional de cerca de 73 milhões de reais para financiar pesquisas sobre mudanças climáticas. Inicialmente, o financiamento será destinado a pesquisas sobre água doce e vulnerabilidade de zonas costeiras. As pesquisas serão feitas em cooperação internacional, envolvendo ao menos equipes de três países. O Ministério do Meio Ambiente divulgou a lista dos municípios que mais desmataram o Cerrado entre 2009 e 2010. O estado do Maranhão ocupa o topo da lista, com 20 municípios entre os principais desmatadores, seguido por Bahia e Tocantins, com oito, e o Piauí, com seis municípios. A lista completa pode ser acessada no site do Ministério, www.mma.gov.br. Um levantamento realizado pelo Ibope entre junho e julho de 2011, mostra que apenas 50% dos brasileiros leu ao menos um livro nos três meses que antecederam o início da pesquisa, uma queda de 5% em relação ao índice de 2007. Entre os principais motivos apontados para a falta de leitura entre os brasileiros estão a falta de tempo e o desinteresse. Um grupo de pesquisadores da Universidade de Yale descobriu na Amazônia um tipo de fungo que se alimenta de poliuretano, um dos plásticos industriais mais comuns, e o decompõe sem a liberação de gases causadores do efeito estufa. Os cientistas ainda estão estudando o mecanismo de ação do fungo, com a esperança de que ele possa ser utilizado na decomposição do plástico em aterros. Agora nós voltamos com a Cris Flores e daqui a pouco eu volto com as notícias internacionais. E aí